E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Sennin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um comparativo entre duas placas de vídeo. De um lado teremos a RX 6600M e do outro lado teremos a GTX 1660 Super. Vamos trazer um comparativo em 5 jogos associado ao Ryzen 5 5600, 32 GB de memória operando em 3600 MHz e a placa-mãe será uma ASUS TUF X570 Plus. E hoje a peça é se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like ajudar o nosso canal a crescer demais e sobe a vinheta aí. Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de 3 será o Road of War. A gente jogou em Full HD, preset no Ultra, a RX 6600M ficou com 61 de média e 49 de mínima e a GTX 1660 Super ficou com 48 de média e 34 de mínima. O próximo jogo da se testar na bateria de 3 será o Cod Warzone. A gente jogou ele também em Full HD, preset no Auto, a RX 6600M ficou na frente com 146 de média e 103 de mínima e a GTX 1660 Super ficou com 96 de média e 68 de mínima. O próximo jogo da se testar na bateria de 3 será o Horizon Zero Dawn. A gente jogou ele em Full HD, preset na qualidade suprema, a RX 6600M ficou com 80 de média e 59 de mínima e a GTX 1660 Super ficou com 58 de média e 38 de mínima. O próximo jogo da se testar na bateria de 3 será o Forza Horizon 5. A gente jogou ele em Full HD, preset na qualidade extrema, a RX 6600M ficou com 63 de média e 51 de mínima e a GTX 1660 Super ficou com 45 de média e 36 de mínima. E o último jogo da se testar na bateria de 3 será o Assassin's Creed Valhalla. A gente jogou ele em Full HD, preset na qualidade altíssima, a RX 6600M ficou com 71 de média e 49 de mínima e a GTX 1660 Super ficou com 49 de média e 37 de mínima. Beleza gente? Chegamos agora ao quadro geral, o quadro que a gente soma todas as médias e divide por 5 que foram 5 jogos testados. A RX 6600M é mais uma vez a ganhada do comparativo com o 84,2 de média. Em segundo lugar, a GTX 1660 Super ficou com 59,2 de média. Totalizando uma diferença de 42,2% a mais performance da RX 6600M sobre a GTX 1660 Super. Bom, e agora a gente fala em questão de performance e financeiramente falando, tá? Em questão financeiramente falando, a gente vê que a RX 6600M é uma placa que tem o valor em torno de mil reais. Ela consegue competir facilmente com qualquer placa com custo dobro do preço dela, 2.000, 2.200, 2.500 até, e a gente consegue ver que a placa compete e lida muito bem comparando com outras, como a RTX 2060 Super, RTX 3060, tranquilamente, até com uma RX 6600 normal. Porém, o que esbarrar nela é realmente o fator confiabilidade e garantia. A gente sabe que é uma placa que se a gente comprar e ela não funcionar, a gente tem que abrir uma disputa, pegar os dias de volta, etc. Mas se a placa parar daqui 3, 4, 5 meses, a gente não vai ter muito o que fazer. A chance é levar num técnico e ver se realmente tem um reparo que seja viável. Mas se não tiver, realmente você ficou no prejuízo, tá? O segredo é vocês utilizarem a placa, evitando fazer overclock, undervolt, quando puder fazer a manutenção, que é a droga da pasta térmica, pelo menos, no mínimo, quando vocês veem que ela está esquentando um pouquinho a mais do que o normal, né? Já fazer aquela manutenção. Mesmo não esquentando, fazer a manutenção de pelo menos a cada 6 meses, ou no máximo 1 ano, para tentar aumentar ao máximo a durabilidade dela. Essas ideias que eu dou para vocês. E se eu estivesse nessa situação, assim, entre comprar uma placa que custasse R$1.000 no mercado nacional, que seria, em média, uma R$1.050, uma R$16.50, ou comprar essa placa, eu optaria por comprar essa placa, tá? Também tem a oposição das R$6.400, das R$6.500 XT em promoção, mas ainda assim eu optaria por comprar essa placa. Porque, realmente, ela tem uma performance muito chamativa. Embora não tenha garantia, vamos dizer assim, entre aspas, eu preferia correr o risco e investir numa placa com mais performance. Mas aí é série de cada um, tá? Com as pessoas nos comentários, o que você faria? Compraria uma placa com mais performance sem garantia, entre aspas, né? Ou pegaria uma placa com uma garantia de 2, 3 anos, de repente, e com menos performance, mas com uma confiança de poder ficar tranquilo. Se a placa é parada, se for algum problema, eu posso assinar a garantia. Com as pessoas nos comentários. Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações nos vídeos. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho